Hã? Ainda ela me desmãe... Deve ser o sofá da casa do restaurante. Tá brincando com uma outra coisa, ai adivinho. Você precisa comer o café? Você não está trato? Você não é bocado? É porque você está. Você tem um ao restaurante? Se derrotar, então... O pão do restaurante do restaurante, certo? O que é isso? O que? Estou急ando. 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 No tempo, o cliente mudou. Estou começando com o serviço de serviço? Ah? Professor, tem o tempo. Entendi. Não se preocupe. Não, não. Estou muito feliz. Que tal você é bem? Você pode voltar para baixo? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Estou mais deficiado. Você não vai ficar com você. Você deve sair está com os dois. Você vai ficar com os outros. Isso não pode ter. O que é isso? O que é isso? Como você está? Você está bem? Você está me preocupando. Você não tem que comer um dia, não é? Meu irmão é só de nascimento. Eu sou uma pessoa... O que é o mestre? Puto... Tchau. 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 Então, vamos começar a valer o lugar onde vamos fazer um problema. E então, seus nós não se aventuramos. Mas eles nos deixam, sempre precisamos, a que eles podem deixá-lo. E o próximo vídeo que temos doissterreich, é essa pessoa. Ele é um homem deplatzade. Majarame, cantando de um chamado, o após o Esmeralda. Esse homem que estava criado, é pelo menos um homem que não conseguisse. É que quer dizer, onde você conheceu? Eles foram conhecidos, digamos que você não faria a aquizagem. Mas você não sabe o que também a sua amigabilidade? Bem, eu vou falar sobre isso. Eu não me lembro de ver se eu não me lembro. Não é uma vez que eu vejo com a companhia. O professor Camosida é um homem comum. Mas, na verdade, não tem tempo, mas... A cara não é uma pessoa. O professor, é muito difícil. Então, por isso, há um pouco de coisa que eu fiz com a mentalidade, mas... A gente tem que ter um tipo de pessoas que estão em um lugar diferente do seu coração. O que é diferente do seu coração? Sim, é um tipo de pessoas que são diferentes. O que é diferente do seu coração, é um tipo diferente do seu próprio, ou seja, ou seja, ou seja, Ou seja, como o Senhor de Deus, ou o alienígena, mesmo que isso seja uma imagem humana, se você ver com o outro personagem, pode ser uma figura de um alienígena. Ah... Ah... Hoje todos estão acontecendo aqui, não é? Se você quer dizer que você está aqui hoje? Ah? Bem, eu acho que todos os livros e livros, mas eu acho que o conhecimento de conhecimento se tornou agora. O nome é? O Caramon-Sida, o Caramon-Sida, você já viu, né? Como se tornou a gente diferente, não é? Isso é absolutamente algo estranho. O que você dizia? O que é isso? Se você perguntar, quer dizer, você tem que falar de uma pessoa que está sendo fechada. Mas aquele amigo disse que fez alguma coisa com o professor? E quem fez isso? Dizem que esse professor estava fazendo alguma coisa com o professor? Isso mesmo. Mas, se você quiser me encontrar um professor para a minha comunidade, Se você quiser me perguntar para você, se você quiser. Eu acho que há muitas coisas sobre o professor Camosida, mas... O que é o que é o que é o que é o que é? O professor Camosida, que mudou a ser a verdade. Eu quero que o que é o que é o que é o que é. Eu quero que o que é 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 o que é. Ah... Camosida, eu vou falar com o professor Camosida. Você tem que saber qual é o que é, e não tem que sair. É assim, não? Então, eu vou começar a ir. A classe de escola, o que é o que é o que é o que é o que é. O que é o que é o que é o que é, o que é o que é o que é o que é. Você pode fazer um bom trabalho para qualquer um professor, Nijima Mocoto. Obrigado. 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 Sim. Eu posso te apresentar agora. Então, me desculpe. Tenho tempo. Obrigado. 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 Olá. O que você assistiu? O que você assistiu? O que você assistiu? O que você assistiu? Obrigado. O que você assistiu? O que você assistiu? Não sei. Se eu acho que você assistiu a sua vida, você pode usar o seu nome. Você não precisa de uma coisa que você assistiu. Eu também fiz um problema para você. Não é uma coisa que você assistiu. Mas, se você pudesse fazer isso, se você assistiu, o que você assistiu. Se você… Não tem nada. Mas, não sei se você assistiu. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Então, você tem um trabalho muito naquele lado. Até porque tem algum livro que eu acho. Você pode acreditar nessa página. E você acredita no seu próximo link? Não acredita em mim. Eu, porém, quero fazer isso com vários olhos de formação. Eu quero fazer isso que eu quero fazer isso. Você pode fazer isso? O que é isso? Então, eu vou me dizer a ponto. Até a próxima. Eu já ouviu, agora. Eita, o que é que você escreveu? Aquele site era o Mishima. Você não sabe o que vocês acharam? Mesmo que seja assim, eu acho que seja bem, mas... Eu vou falar depois. Mas... A página que se encontra em problemas, pode ser usado. Bem, eu estou procurando um grande pecado. Eu estou preparando isso. Se você encontrar, você vai para o Palais, então... Ah! O que você está急ando? Nós... não estamos no próprio... Não, não é? É isso aí. Eu acho que é muito triste. Você não sabe inglês mesmo, cara? Você não pode fazer nada. Riuji é muito estranho. Você é muito estranho. Você não sabe o que está acontecendo? Você não pode falar com a mão? Não, cara! Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, né? Bem... Eu vou esperar o final, até o final? Vamos ver mais um pouco. Vamos ver o que é isso. Aqui. O que é isso? Você não tem que serão, querido? Não. Quando você se arrumasse, você vai ficar logo. Tem alguma coisa que ela está no dia? Você tem que fazer um homem sobre a sua espécie de sujeição. E eu pense que você tem uma ideia diferente. Eu acho que você tem que ser uma espécie de sujeção. Você tem que ser de sua espécie de sujeção. Houve muitas coisas, mas... É assim... Ele veio aqui, e ainda há um mês... Hum... Eu acho que o professor Kamoshita tem que expandir a sua carreira. Eu acho que o professor Kamoshita tem que usar a sua carreira. Não é? O professor Kamoshita? O que é isso? O que é isso? O professor Kamoshita tem que ser capaz de fazer isso. Não se preocupe, não se preocupe. Alguns dos professores de Camoshita estão com os professores de Camoshita, mas não se esqueçam de vergonha como uma coisa estranha. Tá bom? Nígishima-se não tem nada de vergonha. Eu acho que não tem nada de vergonha, mas... Suka, não é muito bom? Eu não posso falar com o que vocês falam. Você pode ter que se juntar com um maluco. Um maluco? Sim, sim. Aqui foi um incidente, e eles foram fechados. Eles estão falando de um maluco. Me desculpe. Mas tem que ter cuidado. Se desculpe, me desculpe. O que é isso? Você está me ligando. Essa mulher... Ela parece que está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Você está com medo. Então, você pode aprender a aprender. Eu acho que é muito legal, e eu acho que todos os movimentos da vida no dia. É isso aí, eu acho que eu acho que é um bom trabalho. Bem, é isso aí, mas... Eu acho que é um lugar que eu vou fazer, mas eu não sei. Então, antes de ir lá, vamos lá para o lugar. É isso aí. Então, o que você disse, não está escrito no meu nome. Mas você pode ser o seu nome na internet. É muito bom, é muito bom. Não me engano, eu não tenho a falar de pessoas. Ah, isso não é o seu nome. Você pode falar de uma pessoa que tem um pouco de risco, é o nome que você quer dizer. Você não tem uma coisa que eu esqueça de escrever. Você não tem uma escrita mais difícil? Não tem alguma coisa que escreveu? O que é que o pai já faz isso? O nome é Nakano原 Natsuhiko... É um palco do palco do palco do palco do palco do palco. O palco do palco do palco do palco é o palco do palco? É claro que é o palco do palco. Então, vamos lá para o canal de Insecai. O que é que você vai para o Palco do Palco? Então, eu não sei. É isso aí. Um pouco, tudo bem. O que é isso? É isso aí. Ok, vamos lá. Acho que era o nome e o lugar. Primeiro, o nome é... Não, hoje é o lugar. Por favor, diga o nome do meu irmão. O que é o nome? É o nome do meu irmão. O que você quer fazer? É isso aí, como você disse, você pode ir. Você pode ir. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que você viu? É isso aí. É isso aí. É isso aí, expansive. É isso aí. Eu acho que você está fazendo isso... Aqui é o Palais de Naka-Nahara? É meio que a verdade. É meio que a errada. Certamente, aqui também é um tipo de Palais, mas é um pouco diferente. Agora vamos para a terra. Aqui o Shadow está em terra. Talvez tenha se ligado em algo, mas eu não sei o motivo. Eu não sei bem. A terra, como é que você entra? Como é que você entra? Você sempre vai para a escola, não é? Vamos lá. Ah, espera aí,猫! O que é isso? Tchau, tchau!